Estão lá em casa. Ora bem, estamos aqui em Rottenburg, obtertauber. E então o que é que há aqui de especiales? Aqui tem este movimento do relógio, que vamos ver, assistir agora dentro de dois minutos, que é para representar uma situação que está relacionada com a Guerra dos Tritâneos. Portanto, estamos a falar daquelas guerras da Europa e que ocorreram aqui no século XVII, 1618 a 1648, onde o General Tilly vai estar representado numa das figuras capturou a cidade e, inclusive, ameaçou incendiá-la. E então o único desafio que foi possível foi ele aceitar que se alguém aqui da cidade conseguisse beber 3 litros e 1 quarto de vinho, então conseguisse essa proeza, ele deixava a cidade em paz. E quem se ofereceu foi precisamente o prefeito ou o presidente da Câmara Municipal, que era o Nus, e ao conseguir essa façanha, a cidade foi salva. E então, desde aí, temos esta representação, todas as horas, que representa simbolicamente esse acontecimento que salvou a cidade. E é isso que vamos assistir agora dentro de um minuto. Aquelas janelas ao lado do relógio vão abrir e este pequeno espetáculo vai surgir. Foi a explicação do nosso guia, do Sr. Bruno, que nos explica aquilo que vai acontecer dentro de breves instantes. Toma atenção para onde está o relógio, porque vai precisamente haver novidades. Aí há a hora marcada, a hora certa, vem alguém à porta, olho para o relógio, depois é uma questão. e a hora certa, vem alguém à porta, 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 Obrigado. Obrigado. Isto foi visto por esta gente toda que está aqui e é que acabou de ver aquilo que nós presenciámos. Estamos na Alemanha, no nome de uma terrinha que eu nem vou pronunciar sequer, porque o nosso guia acabou por dizer. Se esteve atento à explicação, tem tudo para poder explicar melhor aquilo que eu agora não sou capaz. Quer dizer que há uma coisa similar na República, em Praga, mas esta realmente também não conhecia. E pronto, vamos agora desligar. Já sabe, mantenha-se atento. Quando menos espera, nós entramos.